E o desafio que eu proponho aqui antes de entrarmos para o estúdio com o Pedro Sousa é uma história engraçada ao serviço da seleção ou ao serviço de um clube que possa ser partilhada connosco, mas não podemos dizer isso. A história que eu vou contar foi no Porto e foi na minha praxe quando cheguei lá, onde os mais velhos estavam lá, era o Paulo Interessante e o secretário, e foi no segundo dia que estava lá e ele, achei muito estranho o secretário, agora devia ter comigo, olha anda aqui, vamos daqui, quero-te mostrar aqui uma coisa e tal, abraçou-me e tal, e de repente sai do balneário e vejo muitos jogadores assim no hall, aquilo tinha, a entrada do balneário tinha assim um hall e vejo assim os jogadores todos lá, oi, já estão, vão-me fazer aqui qualquer coisa. Começou o secretário a cantar Paulinho Santos, todos a cantar Paulinho Santos, eu, o que é isto? Paulinho Santos e eu comecei logo a desconfiar e que era o sinal para que o Paulinho Santos no andar de cima, que era o posto médico, tivesse lá um balde de água com jornais lá dentro, tudo o que fosse possível lá dentro, para dar o banho. Olho para a frente e vejo um jogador olhar para cima, percebí-me, oi, é que é qualquer coisa, e eu desviei-me do secretário, no tempo que eu desviei-me do secretário é o Paulinho Santos que está a dar o banho ao secretário. Ele virou-se o feitiço contra o feitiço. E comecei a olhar para o Paulinho Santos e disse-me, isso é a história que eu tenho e foi giro porque percebí-me que havia algo que estava ali errado e foi essa história. E são essas histórias que ficam também para contar e para recordar que são muito engraçadas. Obrigado.